Digamos que você está no aeroporto, aí você esteve em uma manifestação, só isso, vamos lá, vamos pôr só isso, aí de repente você é acusado de ato antidemocrático e você vai preso, porque você esteve em uma manifestação e porque você filmou, não sei o que ele fez, não estou dizendo que foi só isso, mas digamos que fosse, né? E aí, o que é ato antidemocrático? Todo mundo precisa saber, as pessoas querem saber o que é isso, para que as pessoas não sejam presas por esse tipo de coisa, a gente quer saber o que significa, porque não foi mostrado até o momento, não se sabe o que esse rapaz cometeu de crime, esse jornalista, mas é assustador, né? De repente, você é preso por uma coisa que você não sabe nem o que é, pelo menos até o momento é o que parece, vamos ver aí onde vai parar, se vai sair essas provas, se vai ter alguma coisa mostrando, provando o ato antidemocrático dele, se realmente ele está sendo preso justamente, né? E não injustamente.